Neste vídeo, iremos tratar das 10 medidas libertadoras para o fim da ditadura no sistema judicial. Elas se completam com as outras 47 medidas, mudanças, que fazem parte desse conjunto de vídeos que estamos apresentando. Tyrek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Tyrek aqui, visão aberta, que venham as 10 medidas libertadoras do julgo da justiça. Primeiro item, extinção do quinto constitucional. Esse item é muito interessante, pois ele é um trampolim para qualquer advogado, seja amigo de político ou amigo de alguém dentro do judiciário ou faça parte da panelinha da OAB para alcançar uma boquinha no sistema judiciário. No quinto constitucional você já entra direto como desembargador, como ministro do STJ, ministro do STF e assim por diante. Precisamos extinguir essa forma de trampolim de poder e trampolim social. porque, inclusive, os maiores salários do Brasil são do sistema judicial e a manipulação ocorre toda firmada no sistema judicial. Segundo item, extinção da justiça trabalhista. Não é só a justiça trabalhista que, teoricamente, tem que ser rápida. Toda a justiça deve ser rápida. Então, para isso, temos que reorganizar todo o pessoal da justiça para toda a justiça ser útil às vítimas. Não importa do que seja. Não tem vítima mais importante. A vítima trabalhista, a vítima criminal, a vítima de golpe. Não importa. Não é importante qual que é, da onde vem o golpe. Da onde vem a tentativa de burlar as leis. O importante é que tudo seja resolvido rápido. Então, poderemos realocar todo esse orgânico para as justiças distritais. Resolver as questões logo na primeira instância. Temos agilidade. Precisamos de justiça rápida. Não importa qual o ramo dela seja. Pois, a justiça que é lenta contempla o bandido. O bandido sai ganhando quando a justiça é lenta. Então, precisamos extinguir a justiça trabalhista e a justiça eleitoral. Tudo tem que ser rápido. Nessas varas, o juiz será eleito por votação. Qualquer pessoa poderá, desde que tenha o diploma de direito, se candidatar a juiz distrital. Cabendo a recondução ao cargo a cada quatro anos e o sistema de veto. Se não houver veto à recondução do juiz da vara distrital, ele será reconduzido automaticamente. Se houver veto por parte da população, será feita a nova eleição. Nenhum juiz tem mais vaga garantida, em hipótese alguma. A cada quatro anos, será ou não reconduzido a seu cargo novamente. Criação das varas distritais municipais e estaduais. A criação das varas distritais municipais e estaduais é de suma importância para a concretização da mudança do sistema judiciário. Pois ela aproxima a justiça das pessoas. Pois reduziremos a relação entre quantidade de pessoas a um juiz. Pois hoje, o sistema é totalmente desproporcional e disfuncional. E com ele, com esse processo todo que está sendo proposto de juiz ser eleito, ele sempre vai estar sujeito ao crivo da população. Irá tomar extremo cuidado com o que julga. Pois saberá que a qualquer momento poderá ser julgado pela própria população. Através do veto de recondução. Aí iremos aumentar o número de varas, esse volume de juízes e funcionários públicos necessários, da justiça do trabalho e da justiça eleitoral. E de outras instâncias. Teremos, em outras palavras, teremos uma total reformulação do sistema judicial no Brasil. A vara distrital é condição sine qua non para essa mudança inovadora no Brasil. Justiça para todos. Que a vítima seja reparada. Coisa que hoje não ocorre. Você e eu sabemos disso. Que as vítimas são penalizadas duas vezes. Uma quando acontece o crime e outra quando vão à justiça. Quarto item. Será crime o juiz distorcer a sentença prevista em lei. Passa a ser crime a ação deliberada em um julgamento que distorce a interpretação da lei. Essa lei será chamada de Lei Ricardo Lewandowski. Por que esse nome? É só lembrar do julgamento da Dilma no impeachment dela. O que Ricardo Lewandowski fez com a sentença literal que teria que ser dada a ela. E ele simplesmente manipulou a sentença. Então fica agora proibida de crime com prisão e anulação da sentença. Quinto item. Todos os juízes e promotores terão mandato. Toda justiça a partir desse instante passa a ter mandato de quatro anos. E a recondução é ou não executada através do veto de desagravo. Se o juiz tiver um veto de desagravo, ele não será mais reconduzido ao cargo. Importe-se alguma. Desembargador. Não importa quem ele seja. Ele será removido pela própria população. Será por iniciativa popular. A partir do momento que tenha-se na eleição um desagravo contra aquele desembargador ou aquele juiz, ele será removido do cargo e substituído por outro. Sexto item. As leis não poderão ser mais redigidas em português erudito. Esta lei será chamada de Lei Wesley. Essa lei é muito importante. Porque uma das formas de manipulação é através do conhecimento. Então você torna as coisas difíceis para as pessoas o que aquilo quer dizer ou como fazer aquilo. Não é por vontade própria da pessoa. E a pessoa fica acanhada. Para não dizer que ela não tem conhecimento, ela prefere dizer que entendeu. Isso é uma forma de manipulação. Então a lei tem que ser clara para qualquer pessoa. E falo isso por experiência própria. Quando eu queria manipular alguém, eu começava a falar difícil. Quando eu queria tomar as pé de uma situação e não queria que ninguém me fizesse contraponto, eu estou usando todo o português que eu conhecia. Para as pessoas ficassem acanhadas ao mostrar sua falta de conhecimento. Com a criação das varas distritais municipais e distritais estatuais, não haverá mais necessidade da existência do Juizado de Pequenas Causas, pois todas as causas são importantes. Tudo será feito rápido. Justiça lenta é justiça para ajudar bandido. E o orgânico dos Juizados de Pequenas Causas será realocado nos juízes distritais. Oitavo item. Revogação dos atuais regimentos internos do STF e do STJ. Revogação dos atuais regimentos internos do STF e do STJ, pois eles possibilitam, ou melhor, possibilitaram alterações da Constituição via regimento interno. Então não é mais aceitável qualquer configuração no STF ou no STJ que não esteja prevista na Constituição. Não existe mais turmas e não existe mais decisões monocráticas. O colegiado é de 11, é 11 que vão tomar decisão. Nem mais e nem menos. Ponto final. Acabou a ditadura do STF. Nono item. Fica proibido o STF de legislar. Lei que proíbe o STF de legislar. Ele não poderá remover ou incluir artigos em lei. Não poderá tipificar nenhuma lei. Só poderá aprovar ou reprovar a constitucionalidade da lei. Ou reprova integralmente ou aceita integralmente a lei. Item número 10. Lei cidadão. As sentenças não poderão mais ser em português erudito. Qualquer cidadão, independente do seu grau de escolaridade, deverá conseguir entender as sentenças e as leis. Agora aqui no final, temos uma playlist com todos esses vídeos que já fazem parte desse processo de transformando o Brasil. E vamos em frente, que a mudança é forte. Como sempre, a sua presença é muito bem-vinda. Um grande abraço, cantante. Até a próxima.